Fala galera do Youtube, aqui é o RafaCraftNik Mostrando mais um vídeo que tá tarugas ninja Galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um vídeo de cada vez É o seguinte, hoje eu irei mostrar outro vídeo, mas aí amanhã também Mas eu ficarei 3 dias sem mostrar vídeos com uns errinhos aí de viagem E não se preocupe que eu vou continuar a série E não se preocupe que eu ainda tô com o plano do Xbox, tá? Então galera, vamos jogar mais uma vez o tarugas ninja Bora, vamos lá Tá bom galera, ok? Eu vou usar o Igor versus o Fu Ninja E outro Fu Ninja Então ok, eu vou aqui, vamos ver quem vai ser meu parceiro Mais uma vez esse robô aqui, que esse robô é uma foda Então aqui na selva é legal hein Na selva Então tá Caraca, tô mandando porrada Porrada de graça, porrada de graça Ai, não sei lá Ai, não sei lá Peraí, isso é mesmo? Meu Deus Ai Meu Deus Nossa Como é que o cara sobrevive a isso? Não sei lá Ai, meu Deus Nossa Cara Ó Cara, é uma atrapalhão Interessante pedido Meu Deus Peraí, jacaré Nossa Ai, não Peraí com meu parceiro Que droga Tá Vou pegar o cu do poder Tá aqui contra o cara Pra correr mais rápido Tá Vou subir aqui Pega aí em cima O cara tá dando Sabe minha voz Sai Corta as cordas Corta as cordas Boa Ah Qual é o Trodamator Ai vai perder É por sua culpa Tá Corta as cordas Adoce Eu quero pegar o vento Peraí Eu vou cortar as cordas Ah Tá Ele comeu Outro ninja Ops Galera Caso Uma cabeça Que tá Passando aqui É por causa Que Eu tô jogando Eu tô jogando E gravando Galera Tá Meu Deus do céu Tá bom Você tá dançando Nossa Foi quase Foi quase Ai Caraca Ai Meu Deus Meu Deus Eles que dá Eles que dá Mexer Mexer Com jacaré Na Amazônia Principalmente Língia fica na Amazônia Galera Ai Droga Agora eu tô sozinha Vou perder Galera Mas eu vou ter que matar alguém Ai Droga Eu morri Galera Não vai dar Vai acabar o tempo O Meu parceiro Já morreu Quando o parceiro Morre Já É um senão Que já vai perder Porque Se o cara Fica com Duas pessoas Do time dele Se o cara Já venceu É o seguinte Deixa um dos likes Ai Se vocês querem Que A série Continue E outros jogos Querem mandar Pra vocês E A gente vê Quem perdeu Nossa Eu venci Como assim Não é mesmo assim Hein Legal Tá bom Então tá Beleza Bora pra segunda partida Então aqui Na segunda partida Vamos abaixar Ai meu do céu Ai galera Pera aí Não vou trocar Esse cara Porque esse cara Que é ruim Mas Ah Galera Eu vou enfrentar Você não tomar Fodão Vou tirar O destruidor Né Porque Cara é fodão Né Então a gente Tem que tentar Ganhar seu fodão Antes de Vamos aqui No Bairro Oeste Tava Tava Fazendo Corrinho Até mais Desculpa A gente Casca meu pai Aqui Tá Beleza Ai meu Deus Ai meu Deus Galera Eu tô errando Muito Vai Ah nossa Meu Deus Meu Deus Eu tô com muita ruim de meira Eu tô com muita ruim de meira Ai meu Deus do céu Desgraçado Vou matar Esse cara Ai meu Deus do céu Olha só com esse cara aqui Toma isso aqui Toma essa cabeçala Aqui ó Pra você Galera O carbo O destruidor Tem que ser até isso Que o robocizão É bonzão demais Só que ninguém Ser até aqui Que o roboc É fodão O destruidor Desiste Já perdeu Nossa As cara Ah Ele morreu Tá Esse cara aqui morreu Ai meu Deus do céu Porque aqui Aqui tá quente Pera Lembrando galera Que se vocês querem Que eu traga outros jogos Tipo assim Me dê seus versões aí De jogos Que talvez Eu Jogue no meu computador E grave Nossa Eu não tô Me julgando Limecraft Porque eu Vou instalar ele Meu computador Tá muito Obrigado galera Eu também Eu vou tentar Instalar hoje Se não der Eu vou ter que Vou ter que Comportes Mesmo Mas vai acontecer Que eu tô com Probleminhas De dinheiro Então Galera Esperem um pouco Que eu vou trazer Tá cara Meu Deus Mascara Ô mestre Eu só vou matar Esse cara aqui Por trás Surpresa Ai meu Deus do céu Caraca Ai meu Deus do céu Ai Cara ó Ó Ó Toma Cabeça Eu fico com dor de cabeça Pro resto da vida Fica longe Do mestre Splinter Meu Deus Vai mestre Usa o poder Vai usa Com a cabeça Pra você Tá Nossa galera Minha mão tá suando muito E minha perna Tá suando muito Se eles tiverem Vindo lá Que eu tô virando Assim ó Fica sendo com o sono Tá Acabou o tempo Vamos ver que ganhou Aposto que foi meu Ai Ah É ótimo galera Foi ótimo Então galera Se você gostou do vídeo Deixa aí 24 mil likes E na próxima vez Amanhã As 10 Sabe Deixa eu ver Ah Alguma hora lá Eu vou postar outro vídeo Dessa vez galera Com um novo jogo Que talvez eu tentei Jogar Então tá galera Então tá galera Até mais Tchau